Mano, olha isso aqui. Conseguiram fazer um jogo de terror de FNAF que se passa nos esgotos. E, mano, isso aqui tá incrível. É realmente um terrorzão mesmo. Eu vou tá mostrando pra vocês, eu vou tá jogando com vocês. A Mangle é a nossa principal inimiga, né? Como vocês podem ver, ela tá ali. E bora dar um play. Eu tô louco pra mostrar pra vocês como funciona a mecânica desse jogo. Lembrando que se vocês curtirem esse estilo de vídeo, eu posso tá trazendo mais pra vocês aí, né? Esse estilo de vídeo de gameplay. Mas bora lá, mano. A gente tá realmente num esgoto, como vocês podem ver. Cara, olha isso. Mano, você é doido, velho. Olha esse lugar. E, tipo, o jeito que o personagem corre é muito agoniante, né? O jeito que acontecem as coisas aqui é realmente um jeito bem assustador. Mas bora lá. Olha isso. Mano, dá pra ouvir o espaço do bicho. É a Mangle, né? Que é o nosso principal inimigo. Eu ainda não entendi muito bem como funciona isso aqui. Mas é um esgotão, velho. Pra quem aí tem fobia de esgoto... Cara, esse lugar apertado aqui não me cheira muito bem, não. Tem uns balão aqui. Parece que teve uma festa de aniversário no esgoto. Eu não sei o que eu faço com essa lata. Mano, a lanterna. Caraca, velho. Eu tô ouvindo barulho. Acho que eu pisei nisso aqui, ó. Isso faz barulho. Você é louco. Mano, p... Caraca. Vamos ver se eu consigo me esconder, né? Caraca, não tem como se esconder, velho. Não tem como se esconder. Você é doido. Ela me viu e já era, velho. Olha esse bicho. Olha a cara desse bicho, mano. Parece que o cupcake... O cupcake não, né? O bicho que tava no braço dela... Virou um... Uma cabeça humana, sei lá. Mano, você é doido. É uma lata de atúncio aqui. Tô falando ali. Ó o Balloon Boy. É um louco, velho. Deixa eu derrubar esse Balloon Boy aqui. Ninguém gosta de você, Balloon Boy. Consegui. Quero saber o que eu faço com isso aqui. Ah, quem tá dizendo? Ó. Tá precisando disso aqui. Eu acho, né? Acredito eu que precisa da chave. Mano, mas é muito bizarro. É muito grande isso aqui. Olha isso aqui. Caralho, já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era. Ó o bicho vindo. Caralho, é muito rápido. Você é doido. Tá, escapei, escapei, escapei. Aquele jeito artificial dela não é muito boa, não. Mas vamos vir pra cá, né? Caraca, velho. Ela é muito rápida. Vamos devagar. Eu acho que eu não posso pisar nisso aqui, não. Isso aqui faz barulho, esse trem. É uma teia. Eu não sei o que que eu faço com essas latas. Consigo entrar nisso, não? Mano, tá assustador isso aqui. Você é doido? Olha o clima disso aqui. Tá bizarrão, velho. Mano. Pera aí, deixa eu olhar um trem aqui. Quatro minutos de... Caralho, o que que é isso? Oxi. Oxi, ele é a pita. Caralho, o bicho é a pita. Mano, eu parei um minuto pra olhar quanto tempo tinha o vídeo. Ok, é hora de encontrar algo para ativar as pães. Caralho, como ela me viu? Corre, corre, corre. Nossa, tá do meu lado. Ai, caramba. Olha o tamanho disso. Mano. Ela é muito grande. Caramba. Cara, ela é muito grande, velho. Você é doido. Não, mano. Você é louco, velho. Parece um cachorrão. Nossa. A Mengo, tipo, eu sempre disse que a Mengo era uma das mais bizarras, mano. É doido. O bicho tá ali. Eu acho que eu não vou conseguir fazer progresso nenhum nisso aqui, mano. É muito difícil. Olha, eu preciso de uma chave aqui. Como é que eu uso essa chave? Eu não sei. Isso aqui eu não sei pra que que serve. O jogo não fala pra que que serve. Na verdade é porque eu sou burro mesmo. Caraca, mano. Mas o lugar é sinistrão. Isso. É louco? É muito bizarro o lugar. Bora vir pra cá. Derruba isso. Ó, ó, ó. Olha isso. Ih. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, corre. Eu ouvi o passo, eu ouvi o passo. Tá vindo. Eu não sei pra onde, mas tá vindo. Ai, caramba, me viu. Caraca, ela tá perto. Mano, ela corre muito rápido. Caraca, mano. Ela corre muito rápido. Você é doido. Como é que eu ganho desse bicho se ele corre mais rápido que uma Ferrari, velho? É muito rápido. Caraca. Eu tenho que achar essa chave inglesa aí. O jogo tá pedindo. Não sei onde que tá. Mano, que jogo bom, velho. A atmosfera disso aqui. Dá pra passar disso aqui também. É de fissão, né? Tá, ela leva um tempo pra aparecer. Ali tem um negócio pra colocar a chave inglesa. Tá, tem um Balloon Boy aqui. Mano, eu não sei o que que eu faço. Opa! Já progredimos. Achamos a chave. Ah, tem cores! Cada chave tem uma cor. Que merda, hein? Cada chave tem uma corzinha. Mano, essa é azul, não? Tá, cada chave tem uma cor diferente. Então lascou. Tem que achar a cor também. Meu pai, vamos ver, né? Onde eu vou achar essa cor? Vamos ver se... É essa, será? Não, eu acho que aqui é roxo, ó. Tá mostrando. Vamos seguir a trilha azul. Pra ver se eu acho a chave azul. Se for isso... Caramba! É só progredir que esse bicho aparece. Tá, tá. Então se eu viro, ela se perde de mim. Cara, ela tá camperando ali. Ok. Time to find something to activate the pumps. Mano, esse maluco tá falando. Meu Deus, eu lascou, 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 lascou. Não tem como fugir. Porcaria de Cupcake! Ok. Ok. Mano. Mano, olha isso. Olha isso. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que... Eu tinha que me sacrificar. Não tem como eu sair dali. Teria que morrer do mesmo jeito. Mas eu acho que eu entendi a logística do jogo. Né? É um negócio mais... Eu tenho que correr, pegar as chaves... E destrancar aquele trem ali. Que eu não sei o que que é exatamente. Opa! A ideia é como é que... Por que esse maluco... Por que esse maluco entrou no esgoto? Eu não entendo. Por que esse cara entrou no esgoto? Sinceramente, eu não entendo o porquê. Cara, vamos lá, né? Olha, tá vindo. Porcaria! Ah, bicho. Sai da minha cola! Sai da minha cola! Vazou, vazou, vazou. É só virar. No medo, é só virar. Mano, ela corre rápida também. Pra caralho. Posso ficar nesses lugares... Nossa, não posso ficar nesses lugares sem saída. Não vou me ferrar. Não posso! Nossa, lascou. O Cupcake tá aqui. O Cupcake é o dedo duro. O Cupcake é o Balloon Boy. Do jogo. Tá, né? Que bosta. Vixe. Ela vinha pra cá. Corre rápido também pra caramba. O que é que eu faço com um bicho assim? Tinha uma chave aqui antes, né? Agora não tem nada. Eu não posso ficar muito tempo parado. Senão eu vou virar estampa de camisa. Opa! Chave azul. Ai, caramba! Que susto! Mano, cadê? Como eu vou fugir disso? Não tem como! Caraca, não tem como! Tá na minha cola! Lascou! Lascou, 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 lascou! Ferrou, ferrou! Ela tá na minha cola! Ela tá cheirando meu cangote! Caraca, ela tava cheirando meu cangote! Enfim, mano! Vou terminar esse vídeo por aqui. Esse jogo é muito difícil pra mim zerar ele em vídeo. Mas se vocês quiserem uma live dele, eu posso trazer com certeza. Mas esse daí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima! Fui! Música 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 Amém.